Nesse domingo tem CSA e CRB pela terceira rodada do campeonato Lagoano, famoso clássico das multidões no estádio Rei Pelé. A bola vai rolar às 16 horas. Vou trazer nesse vídeo um pouco da minha expectativa para o confronto, principalmente dando destaque às possíveis escalações, às prováveis escalações das duas equipes. Quem, na minha opinião, sai um pouco na frente nesse confronto? No início de temporada, ainda as equipes tentando pegar um pouco de adaptação do grupo. De um lado um CSA que vem com um trabalho ainda mais novo. A saída do Rogério Correia após o segundo jogo oficial do ano trouxe o experiente Marcelo Cabo de volta. E de um outro lado um Daniel Paulista que vem com um projeto um pouco mais sólido, com a manutenção de um trabalho do ano passado, com alguns reforços em alguns setores. Então eu vou trazer um pouco da minha expectativa para esse confronto. Queria que você já deixasse aqui nos comentários qual é a sua expectativa, o que você aguarda para esse confronto e já deixa aqui o seu placar, quem você acha que vai vencer. Eu vou dar um destaque muito maior às prováveis escalações. O que eu acredito, olhando as movimentações das duas equipes, a movimentação dos dois treinadores, Esses dois jogos iniciais do campeonato alagoano, o que podemos ter dentro de CSA e CRB. Antes eu vou pedir, além de você deixar o seu palpite aqui no confronto, deixa aqui nos comentários também a sua torcida evidentemente. O que você espera do CSA na temporada, o que você espera do CRB também para a temporada. E também vou pedir para você deixar o like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo em grupos de torcedores que você tem, Porque isso já ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho, um pequeno ajuste aqui. Também me ajuda a chegar a essa próxima meta de 3 mil inscritos aqui no YouTube. Bora primeiro trazer um pouco da minha expectativa geral para o confronto. É um clássico que pode ser o último ou o único da temporada. As duas equipes só se enfrentarão posteriormente em chegando a uma fase final de campeonato alagoano, ou semifinal, ou final. O que há uma certa expectativa sobre isso. O CSA nos dois últimos anos não conseguiu chegar a final do campeonato alagoano. Há uma expectativa para que a equipe azulina conquiste novamente, pelo menos, uma vaga na final do estadual. Do outro lado, é um CRB que tem um trabalho um pouco mais sólido. Um CRB que vem com o Daniel Paulista já com um certo planejamento melhor para essa temporada. Teve uma certa renovação no grupo, mas ainda manteve uma certa espinha dorsal na equipe do CRB de uma temporada para outra. E acredito que isso faz com que o CRB largue um pouquinho na frente para esse clássico. Os dois jogos iniciais do CRB na temporada não foram tão empolgantes assim. O grupo teve um jogo fora de casa contra o Penedense, conseguiu vencer. Depois teve um jogo contra o Muricy no Rei Pelé e conseguiu vencer. Mas em nenhum dos dois o CRB convenceu tanto assim. O que é de certo modo natural para o início de temporada. Do outro lado, é um CSA que se dá para colocar como pontos positivos para esse clássico. O CSA vai contar com o apoio massivo do seu torcedor. O mando de campo é do CSA. Apesar de ter uma certa presença da torcida do CRB como visitante. E tem principalmente o retorno do experiente Marcelo Cabo. Não dá para subestimar o Marcelo Cabo. Apesar de ser contestado em alguns momentos, mas de futebol alagoano ele entende sim. Colocando grupo a grupo, lado a lado, elenco a elenco. Por motivos bem claros, bem simples, o CRB tem um grupo melhor. O CRB tem um orçamento maior por disputar a Série B. O CRB vai jogar a Copa do Nordeste, vai jogar a Copa do Brasil. E com isso, normalmente ele monta um grupo tecnicamente melhor. Do outro lado, é um CSA que vive um período de reconstrução. É um CSA que não tem o mesmo orçamento do que o rival. Um CSA que tem como grande foco nessa temporada a Série EC do Campeonato Brasileiro. E para esse trimestre o foco total é no Campeonato Alagoano. Mas bora lá. Trazendo primeiro um pouco das movimentações e possíveis movimentações da equipe do CSA. Trazer um campo um pouco mais cheio do CSA. De possibilidades do elenco, de setor a setor. Mas começando no gol, o David não é nenhuma dúvida. O David é o goleiro titular do CSA. É o que tem de melhor para a meta. Lateral direita tem a possibilidade do Lucas Marques. Que vem ganhando muita oportunidade. E vem tendo alguma boa participação nesse corredor direito. O Igor Dutra é uma outra possibilidade. Jean-Pierre e Eduardo Biasos é a dupla de zaga frequente do CSA. Michel Custódio é uma opção. Kevin. Muito contestado. Lateral esquerdo do CSA. O Eric vem ganhando um certo espaço por conta disso. Pode ganhar um espaço para o Clássico. Mas fica essa dúvida entre Kevin e Eric. Meio de campo. A dúvida fica na função de primeiro volante. Se o Marlon vai estar bem para o jogo. Ou se o Pedro Favela vai ganhar a oportunidade. Então o primeiro volante tem uma certa dúvida. O outro volante. O outro jogador. Meia central. É o Jean Kleber. E isso não há dúvida nenhuma. Jean Kleber experiente. O jogador que retorna para tentar ter novamente uma passagem vitoriosa pelo CSA. O outro homem. Tecnicamente é um dos melhores do CSA. Então Jean Kleber para essa função de meia central. Para 10 do CSA surgem algumas possibilidades. O nome mais cotado é o do Xuxa. Pelo que fez o Xuxa no segundo tempo contra o Coruripe. E pelo que o Xuxa também desempenhou bem contra a equipe do Cruzeiro em Arapiraca. Então o Xuxa é o principal nome. Mas tem agora o Marcinho regularizado. Pode ser uma solução. Tem o Rafinha que entrou bem também contra o Coruripe. E aí já vejo como uma terceira opção. Então são essas três opções para a função de 10. Para a camisa 10 do CSA. Para o ataque tem o Thiago Marques como centroavante. Vinícius Popó também é uma opção. O Rômulo para a ponta direita. E o Marquinhos para a ponta esquerda são os nomes mais fortes. Mas o Alisson Farias estreou contra o Cruzeiro. Existe uma possibilidade dele jogar como um ponta esquerda. Existe uma outra possibilidade também. Que é o Rômulo jogando como um falso 9. O Rômulo jogando como um falso 9. Abriria uma brecha para o Douglas Esquilo jogar como um ponta direita. Então existem essas possibilidades. Trazendo um campo um pouco mais limpo do CSA. Eu coloco essa possibilidade de Lucas Marques na lateral direita. Jean Pierre e Eduardo Biasos na zaga. Lateral esquerda ainda vou um pouco mais acreditando que o Kevin pode começar. Meio de campo. Tendo realmente uma dúvida entre Pedro Favela e Marlon. Jean Kleber como o segundo homem do meio de campo. Gustavo Xuxa e o Marcinho. Acredito que o Gustavo Xuxa deve começar. E o Marcinho deve ser uma opção no banco. E no ataque Marquinhos ou Alisson Farias. Eu vejo uma chance grande de termos o Rômulo jogando como um falso 9. E na ponta direita o Douglas Esquilo começar jogando. Existe uma outra possibilidade também do Marcelo Cabo. Jogar num 4-4-2. Que é algo que o Marcelo Cabo já preferiu em outros momentos da carreira dele. E aí não descartaria a possibilidade de Marcinho e Gustavo Xuxa jogarem juntos. E termos Rômulo e Alisson Farias. Ou Rômulo e Marquinhos no ataque. Ou o próprio Rômulo e Douglas Esquilo no ataque. Então abriria uma brecha maior para essa briga pelo comando do ataque. O Thiago e o Vinícius Popó perderiam um pouco de espaço. Tendo uma formação de um CSA jogando num 4-4-2. Olhando para o CRB. O que o CRB pode apresentar de escalação de nomes para esse jogo? Estou trazendo aqui um campo cheio assim como eu fiz com o CSA. E depois eu vou trazer as duas escalações possíveis aqui lado a lado. Para a gente avaliar um setor a setor. Um cara a cara entre as duas equipes. Mas bora lá. Albino no gol. E ainda uma dúvida sobre isso. Lateral direita a possibilidade de Hereda e Ribeiro disputando. Dupla de zaga alemão. É um zagueiro certo para o jogo. O Simon vem ganhando oportunidades iniciais. Mas eu vejo como o Heron sendo um bom nome também para essa briga. O lateral esquerda. O William Formiga vem ganhando a preferência. Mas há a possibilidade do Matheus Ribeiro. O próprio Vitinho também. O Vitinho é um lateral direito muito mais ofensivo do que o William Formiga. Vitinho também pode jogar na ponta esquerda. Existe essa possibilidade. Mas bora partindo para o meio de campo. Falcão como primeiro volante. Não há dúvida nenhuma. Rômulo e Gegê como duas opções para o meio central do CRB. Jorginho com uma função de 10. Anselmo Ramon no comando do ataque. E aí a possibilidade de Léo Pereira na ponta esquerda. O Mike na ponta direita. Facundo Labandeira também é um nome que pode aparecer diante de um Mike que não convence tanto assim. Diante de um Mike que tem as suas limitações. Então tem essa brecha um pouco maior na ponta direita. Essa briga um pouco maior na ponta direita. Trazendo um campo mais limpo do CRB. Então Hereda na lateral direita. O lateral mais equilibrado. William Formiga na lateral esquerda. Simon e Alemão. Mas não descartam a possibilidade de quem saiba o Heron começar jogando dentro da zaga do CRB. Meio de campo. Falcão e Rômulo. E o Jorginho. O Gegê tem a possibilidade. Mas não sei o quanto que o Daniel Paulista quer arriscar. Quer mudar para esse jogo já do clássico. Jorginho como 10. O ataque Anselmo Ramon. Léo Pereira. Esses dois devem realmente estar no ataque. E aí fica uma outra vaga em aberto. Se vai o Labandeira. Há uma possibilidade de quem sabe o Vitinho começar jogando. Então existem essas possibilidades. Eu iria para esse jogo com o trio de ataque tendo o Anselmo Ramon. Tendo o Léo Pereira. E tendo o Labandeira. Acho que seria esse o meu trio de ataque para o CRB nesse confronto contra o CSA. Pelo menos para início de jogo. Colocando aqui as duas escalações lado a lado. Você está conseguindo acompanhar aqui o que eu vejo de prováveis escalações. Não descarco do CSA jogar num 4-4-2 também. Mas olhando um 4-3-3 que foi o que o Marcelo Cabo usou na estreia. Eu vejo um CSA. Que tem como armas principais e que podem preocupar. Eu vejo um CSA que deve ou que precisa jogar com um Rômulo como um falso 9. Para abrir uma brecha para o Douglas Esquilo pelo lado direito. E talvez quem sabe Marquinhos ou Alisson Farias brigando por essa ponta esquerda. O grande ponto do CSA é se o Marcelo Cabo vai arriscar em uma outra formação. Preenchendo um pouco mais o meio de campo. Colocando e dando tempo ao Marcinho nesse jogo. Marcinho que tecnicamente é um bom nome para a função de 10 também. Assim como o Xuxa vem tendo um certo destaque. Então eu vejo como essas possibilidades de brechas sendo abertas para o lado do CSA. Para o CRB não. Tirando esse nome. Esse terceiro nome para o ataque no lugar do Mike. Ou sendo Mike. Eu vejo um CRB que tende a ter uma manutenção um pouco maior para esse terceiro jogo. Deixa aqui nos comentários o que você espera para essas duas equipes. O que você observa também de possível escalação. De movimentação na escalação. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui o seu palpite. Quem você acha que vai levar a melhor nesse clássico. Eu vejo um clássico que tem uma tendência muito grande de empate. E não é ficando em cima do muro. Normalmente clássico entre CSA tem empate. E normalmente é jogo sem muitos gols. Máximo 1x1. 0x0 normalmente. Eu acho que a tendência desse clássico. Por ser muito no início de temporada. Nos últimos clássicos o CRB levou a melhor. Nos últimos 5 clássicos. E isso tirando até mesmo a Copa Lagoas. O CRB teve duas vitórias. E três empates ocorreram. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o link em grupos de torcedores que você tem. Vai deixando a sua expectativa nos comentários. Vou ficando por aqui. Até a próxima.